O atleta Francis Obicoelo esteve no dia 12 de maio no freerunning especial ousada, no regresso ao formato presencial. A autarquia esclarece em comunicado que o atleta nasceu na Nigéria em 1978, é recordista nacional e europeu dos 100 metros, ainda em título, e 200 metros com 9,86 segundos e 20,01 segundos, respectivamente, tendo nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004, arrecadado a medalha de prata. O município declara que o atleta foi o primeiro velocista português a ganhar uma medalha a nível internacional. A nível europeu sobrou-se campeão dos 100 metros, em Munique, 2002, e Gotemburgo, em 2006. Em 2006 foi eleito o atleta europeu do ano pela Associação Europeia de Atletismo, tendo a 27 de maio de 2015, foi feito o grande oficial da Ordem do Infante D. Henrique.